Música Bom meus irmãos, neste grande capítulo lido hoje, nós temos entre as muitas coisas um ato de inauguração. Nos capítulos anteriores, Salomão construiu o templo, construiu o palácio, edificou todas as coisas que realmente deveriam nortear o seu ministério, o seu reinado, fez a casa do Senhor. Mas até esse momento, nenhuma cerimônia tão vislumbrante, tão especial havia acontecido. Então Salomão resolveu congregar todos os anciãos de Israel, todos os cabeças e tribos e príncipes e sacerdotes para fazer a primeira coisa que deveriam fazer em qualquer situação, trazer a arca do Senhor para dentro do templo, juntamente com a tenda da congregação. A arca da aliança representava muito mais do que apenas um símbolo, a arca da aliança era o próprio Shekinah, era como a glória de Deus, representava mais do que isso, era a que Deus está habitando nesse lugar. Por isso o templo tinha dimensões semelhantes ao tabernáculo, tinha lugar santo e tinha um lugar santíssimo, e todas aquelas coisas que nós vimos nos detalhes lá dos querubins e do propiciatório e tantas outras coisas. Só que Salomão fez corretamente, chamou os sacerdotes, carregaram a arca lá do jeitinho que era para ser feito, sem fazer aquela inovação que Davi inventou naquela época, porque tudo no mundo se aprende. Então a arca da aliança foi colocada lá dentro do santuário, toda a congregação de Israel se unira e eles estavam todos diante da arca, e sacrificaram bois de quantidade tão numerosa que não conseguiram contar, não se podia contar. É um absurdo, você viu que no sacrifício lá mais na frente, ele vai contar 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Então se esse aqui não conseguiu contar, você pode passar de 22 mil e de 120 mil. O sacrifício era realmente absurdo. Puseram os sacerdotes a arca da aliança e fizeram o que era o mais comum. Dizendo assim, o templo está feito e isso aqui é o que? A casa de Deus. Estava simbolizada pela arca. A arca é o símbolo do Shekinah, é como Deus habitando aqui. E o que está acontecendo? Trouxeram a arca lá para dentro e agora então aqui pode todo mundo buscar a presença de Deus, porque Deus mora nesse lugar. E então, ele resolve, depois de tudo isso, trazer e fazer as suas orações. Nada havia na arca senão as duas tábuas da lei que Moisés pusera junto a Horebe, quando o Senhor Deus fez aliança com os filhos de Israel, porque as tábuas da lei significam mais do que tudo. O nome diz que é aliança, certo? Aliança é um compromisso de ambos os lados. Eu prometo isso, imagine o que acontece num casamento, por exemplo. O casal faz aliança e o marido diz assim, eu prometo que vou te honrar, te respeitar e te amar até o fim da minha vida. E a mulher diz, eu prometo também que vou te amar, te respeitar até o fim da minha vida. Eu prometo que vou ser exclusivamente seu ou sua até o dia final da minha vida. Depois dessa aliança, os dois têm compromisso. Então, a palavra de Deus estava dentro dessa aliança. Lembra que lá dentro da arca, no outro texto nós vamos perceber, que tinha o pote de maná e também tinha o cajado de arão. O cajado de arão falava do fruto, que nós temos que dar. O pote de maná falava da provisão, que o Senhor é o dono da provisão. Mas as tábuas da lei significam o seguinte, você cumpre a minha palavra. Então, dentro de toda a aliança de Deus com o seu povo é assim, eu habito aqui no meio de vocês, eu estou junto com vocês. Eu vou contar, vocês podem contar comigo na hora que quiser. Mas tem um detalhe, a palavra precisa ser guardada junto com essa aliança. Vocês precisam obedecer a esta voz que o Senhor. Então, quando eles terminaram isso, o Senhor selou aquele momento com a sua glória. Tendo os sacerdotes saídos do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal maneira que os sacerdotes não puderam permanecer naquele lugar para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Você já pensou isso? A glória foi tão pesada, foi tão forte, que eles não conseguiram nem pregar, não conseguiram ministrar, fazer o que tinham que fazer. E você imagina um culto onde o poder de Deus é tão manifestado de forma tão intensa, que todos nós vamos sair daqui de dentro, senão nós vamos morrer. Porque não conseguimos ficar aqui dentro. De tamanha era a glória do Senhor. Então, foi uma das maiores experiências e quando isso acontece, o que Deus está dizendo, eu aprovei esse lugar. Eu escolhi esse lugar, meu nome agora está aqui. Eu moro aqui. Então, lembra quando Moisés, num tema que nós temos discutido tanto nos celebrais, a presença de Deus, Moisés pedindo a presença de Deus. Teve um episódio que Moisés pediu, eu quero te ver. E Deus disse para ele, ninguém vai conseguir me ver e permanecer vivo. É impossível desta maneira. Ele precisou ver, assim, um vulto que passou lá por cima da fenda da rocha. Ele olhou por cima, só rapidinho, e ainda passou muitos dias com o rosto brilhando como o sol, que ninguém podia olhar para ele. Agora você imagina, nesse lugar aqui, a glória de Deus foi tão intensa, que eles não suportaram e tiveram que sair. Então, Salomão se dirige ao povo. Faz ali o seu discurso. E o Senhor, na verdade eu edifiquei a casa do Senhor, para que seja a sua morada, lugar da sua eterna habitação. Então voltou o rei o seu rosto ao povo e toda a congregação de Israel, que mantinha de pé, e disse, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, pelo seu poder, e cumpriu, dizendo, Desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para ser chefe do meu povo de Israel. Então, essa promessa tem aqui uma lembrança. Deus fez uma aliança com Davi, e Salomão está lembrando. Deus fez um pacto com ele, fez promessas para ele. E o que você está vendo aqui, poderíamos dizer assim, não é o mérito ainda do Salomão. Salomão não fez nada para que isso aqui acontecesse. Salomão foi só privilegiado. A promessa está sendo cumprida a Davi. Davi nem está mais aqui nesse contexto. Provavelmente já partiu, ainda que ninguém possa dizer, morreu tal dia, mas, pelo andar da carruagem aqui, já está morto. E Deus está cumprindo as suas promessas. E Salomão está lembrando, isso aqui está acontecendo, porque Deus prometeu a Davi, meu pai. Não foi por outra coisa. Então, Deus cumpre a sua palavra. Aconteça o que acontecer. Também Davi, meu pai, propuseram em seu coração fazer uma casa. Ao Senhor. Edificaram o templo. E o Senhor disse, você não. Quem vai fazer é seu filho. E isso se cumpriu. Assim como o Senhor cumpriu a sua promessa que tinha feito, pois eu levantei também o lugar, a casa está aqui. Levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no seu trono, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor. Promessas estão sendo cumpridas. O Senhor está resolvendo a sua palavra, sempre é cumprida. Ainda que ele não prometeu para Davi, que Davi poderia construir o templo. E Davi não pôde construir. Não, você não pode. Mas o seu filho vai construir. E Davi não está aqui para assistir isso. Mas a promessa está sendo cumprida. Porque Deus não prometeu que ele estaria lá para assistir. Deus prometeu que o seu filho ia fazer. Então, o que Deus promete, ele cumpre. Entre as muitas canções poéticas, alguém já cantou que disse que quem tem promessa de Deus não vai morrer sem ver a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus para Davi aqui não era uma promessa para ele vivo. Era uma promessa que Deus disse, seu filho vai fazer no futuro. Como prometeu também, não faltará trono, não faltará filho teu ou descendente teu para sentar no trono. E está prometendo para longe, para gerações. E é claro, e nada, e nela se constitui um lugar para a arca, e foi colocada a arca do Senhor conforme tudo que foi prometido e aí está acontecendo. Então, Salomão se pôs de joelho diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e começou a sua oração. Ele tem um pedido a fazer. Senhor, vou orar aqui. Imagina, vou inaugurar um templo aqui, um maior de todos os templos construídos. Qual o objetivo disso? E aí, então, Salomão vai dizer nesta oração o que ele deseja que aconteça. No versículo 23, ele diz assim, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia dos teus servos e de todo o coração, que de todo o coração anda diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeu pessoalmente, e disseste pelo teu poder e cumpriste tudo o que se vê agora. Então, a sua oração começa com o reconhecimento. Tu é um Deus acima de tudo. Tu é um Deus que cumpre promessa. Então, eu estou pedindo também que o Senhor Deus de Israel faz o teu servo Davi, meu pai, o que ele declarasse, dizendo que não faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, tanto dos teus filhos, desde que... Aí vem o... o... o que i da... a condição da promessa. Muitas coisas Deus prometeu, dizendo, olha, Davi, isso vai acontecer, teu filho vai fazer, vai ter isso, vai ter aqui, do jeitinho que você quer. O mérito aqui é de Davi. Agora tem uma outra promessa. Não faltará sucessor ao trono de Israel diante de Deus. Mas essa promessa tem condições. E qual é? Desde que andem no meu caminho como você andou. Então, promessa está feita. Mas aí, vai ter promessa cumprida? Vai ser obedecida as regras? Vão andar no caminho do Senhor conforme foi a promessa exigida? Nós vamos ver na história. Se for cumprida, porque Deus fez uma aliança. E a aliança tem direitos e deveres. Não tem só direitos, não tem só deveres. Os dois têm que cumprir o pacto. E Deus fez um pacto com Israel aqui, com Davi e com Salomão. Olha, eu vou te dar isso, vou prometer isso, o templo vai ser construído, teu filho vai assumir o trono no teu lugar. Tudo bem. Agora, Deus fez uma promessa, mas a longo prazo ainda. E a promessa é, nunca vai faltar sucessor para o trono de Israel. Mas a condição é aliança. Que cumpram a minha palavra. Que andem no meu estatuto. Que façam de jeito que você fez. Que andem como você andou. Aí não vai faltar ninguém no trono. Agora, se não cumprir a promessa, então está desfeita aquela aliança. Edifiquei atenta, pois, para a oração do teu servo, para que a sua súplica, o Senhor, Deus, para ouvires o clamor e a oração que se faz hoje o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa. O pedido mais expresso começa agora. O que eu vou pedir? Estamos inaugurando uma casa para ti. E o que eu quero que aconteça nela? Que os teus olhos estejam abertos dia e noite para esta casa sobre este lugar. No qual disseste, o meu nome está ali. Pois ouviste para ouvires a oração que se fizer neste lugar. Que o teu servo está fazendo neste lugar. Ouve a súplica do teu servo. De todo o povo de Israel quando orar neste lugar. ouve do céu no santo lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Então, há um grande pedido aqui. Olha, você pode orar na sua casa, você pode orar dentro do seu carro, você pode orar em qualquer lugar. Mas Salomão está pedindo uma atenção especial para este lugar. Esta é a tua casa. Tu mora aqui. Foi feito para a tua exclusiva habitação. Foi feito só para te adorar. Então, quando a oração for feita neste lugar, atende, Senhor. ouve qualquer pessoa de Israel, todo o teu servo, todos os teus... Quando chegarem aqui nesta casa, não deixe eles voltar frustrados. Não deixe eles voltar decepcionados. Atende a nossa oração que se fizer aqui. Agora, ele começa a fazer algumas ponderações. Diz assim, e se alguém pecar? E se alguém pecar? Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe foi exigido que jure e ele vier e jurar diante do teu altar, nessa casa, ouve dos céus e age e julga os teus servos, condenando o perverso, fazendo cair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando o justo para lhe retribuir e segundo a sua justiça. Então, que essa casa sirva também para que o Senhor faça o julgamento do perverso e do justo. que aqui seja o lugar de se resolver, de se praticar a tua justiça. Que essa casa precisa valer isso. Agora, e quando o teu povo de Israel ter pecado contra ti for ferido diante dos inimigos? O sujeito está lá na guerra e aí está em pecado e era bem óbvio que acontecia isso e já era histórico. O livro de juízes está aí para registrar todos os episódios toda vez que Israel pecou ele pagou o preço por isso caiu nas mãos dos adversários sofreu as adversidades e aí de repente ele se arrepende ah meu Deus agora que eu caí a ficha eu estou em pecado como é que eu vou prosperar como é que eu vou andar como é que eu vou crescer como é que eu vou fazer isso meus inimigos estão prevalecendo contra mim mas se você se converter e confessar o seu nome e orar e suplicar a ti nessa casa essa casa há de servir para isso ouve dos céus perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz-o voltar a terra que deste a seus pais ele está pedindo que a casa tenha um poder tremendo da oração e quando os céus cerrarem não houver chuva por ter o teu povo pecado contra ti o povo não está andando então o Senhor cerrou o céu e diz a nação não está merecendo chuva não vou deixar na seca aí o povo diz ah meu Deus eu pequei contra o Senhor eu reconheço que o pecado é nosso e quero pedir que o Senhor me abençoe confessar o seu pecado se converter dos seus pecados ouve dos céus perdoa o pecado dos teus servos do teu povo ensina-lhes o bom caminho para que andem e dê a chuva que eles estão precisando oração nesse lugar então essa casa é uma casa muito especial é um lugar muito especial porque em qualquer situação que você se encontrar você pode orar e eu acho interessante a Salomão fazia essa observação dizendo que as pessoas podem fazer essa oração em situações espirituais reprováveis o sujeito não está bem com Deus ele pecou mas ele se arrepende ele confessa ele vai para os pés do Senhor ele reconhece o seu pecado e o reconhecimento é uma prova de humildade de sensibilidade espiritual então ele vai alcançar a misericórdia e o Senhor vai conceder a sua graça quando houver fome na terra ou peste quando houver crestamento ferrugem gafanhoto larvas quando o seu inimigo o cercar de qualquer das suas cidades e houver ou houver alguma praga ou doença toda oração e súplica de qualquer homem ou todo teu povo de Israel fizer reconhecendo cada um a sua chaga e o seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa ouvi da tua habitação perdoa age e dá a cada um todos os seus caminhos já que lhe concedeste coração para que tu pudesse reconhecer o que que o Senhor você está percebendo o que que o Senhor está exigindo aqui o que que o Senhor está tocando aqui vou atender mas você está arrependido estou arrependido mas você confessou confessei então o Senhor estende a sua mão de misericórdia e aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia tudo o que você pedir ao Senhor vai ser atendido é o que ele está dizendo qualquer coisa ah mas eu não estava bem com Deus eu errei mas você é só você contar é por isso que eu gosto do texto da ceia quando diz assim examine-se pois o homem a si mesmo e toma do pão e coma do cálice todo mundo que se examine irmão com certeza vai achar uma falha se você fizer um autoexame bem apurado você vai dizer ai meu Deus e agora não posso mais tomar aí o texto diz assim examine-se pois e assim coma do pão ou seja porque você se examinou você já viu que está errado confessa deixa se arrepende e coma do pão e beba do cálice não é para você se examinar e descobrir que está errado e ir para casa não ficar desviado em casa não é para você consertar ajustar a sua vida agora ele pede o seguinte e por acaso se passar por aqui um estrangeiro eu vou imaginar aqui conosco o sujeito nem é crente o sujeito nem está na igreja o sujeito veio lá do mundo ele ouviu falar na fama de Deus um estrangeiro que não pertence ao teu povo porém vem de terras remotas por amor do teu nome porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido e se esse cara resolveu orar aqui ele veio de lá das cucuias da coxa em China como diz nunca sequer andou no caminho do Senhor mas de repente ele ouviu falar no poder de Deus na glória de Deus e ele está precisando eu vou orar aqui eu vou pedir aqui aí ele diz assim se ele voltar e orar voltando para esta casa ouve dos céus lugar da tua habitação e faze tudo que o estrangeiro pedir a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam o teu nome para te temerem como teu povo de Israel e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome o estrangeiro aqui vai ser de certa forma convertido evangelizado só simplesmente pelo fato de dizer assim eu vou lá vou arriscar e ainda hoje acontece irmãos a fé é uma coisa impressionante o sujeito chega lá entra lá perdido numa igreja e vai entrando e vai pedindo e vai chorando e não sabe nada eu ouvi uma história de um de um os americanos contam essas histórias essas biografias interessantes que diziam um sujeito que era bêbado se chamava Jimmy e ele chegava lá numa igreja bêbado arrasado destruído fracassado pedindo para morrer entrava lá dentro do templo ajoelhava e só dizia o nome dele que era Jimmy Deus Jesus eu sou Jimmy e aí ele não conseguia orar nada ele não sabia orar nada ele ia embora e voltava de novo para beber e fazer e acontecer quando estava no outro dia ele estava lá de novo caído jogado arrasado chorando olhava para o céu e dizia Deus Jesus Jesus eu sou Jimmy e pronto voltava para casa chorando um dia o zelador viu chamou o pastor falou olha esse homem vem aí todo dia o pastor diz eu vou para lá para ver para me conversar com ele mas aí quando o pastor foi para lá esperar ele ele não veio exatamente nesse dia aí por que ele não veio porque o sujeito lá na rua antes dele passar a rua um carro atropelou ele e ele foi levado para o hospital quase morto acho que ele vai morrer a pancada foi feia e o pastor então eu vou correr lá eu vou visitar ele eu pego ele vivo ainda para dizer pelo menos alguma coisa o pastor foi chegando procura ali entra no leito entra no corredor entra no outro descobri onde estava um velho sem nome sei lá Jimmy e aí bateu entrou na porta do quarto e viu que era o leito dele e foi se dirigindo Jimmy eu sou o pastor da igreja que você viu aí ele falou assim só um minutinho deixa eu falar primeiro acabou de sair uma pessoa daí agora dizendo Jimmy eu sou Jesus é fácil é só você se entregar para ele se derramar para ele ele é o Deus quando você está disposto a ser dele confessar a ele reconhecer agora vê-se e quando o teu povo sair da guerra quando sair a guerra pelo caminho e que o senhor enviar e voltando para essa cidade que tu escolheste para a casa que edifiquei o teu nome ouve dos céus e dê a sua oração e faz justiça quando pecare contra ti porque não há homem que não peque e tu indignado contra eles os entregares as mãos do inimigo e a fim de que os leve cativo a terra dos inimigos longe de tudo aí lá no cativeiro eles se arrependem lá no cativeiro eles vão chorar e chorar e chorar e reconhecer que pecaram e aí eles não vão estar aqui perto para orar eles não vão conseguir entrar nessa casa aqui para orar e agora o que será desses homens eles estão lá perdidos debaixo do jugo presos acorrentados apanhando sofrendo mas arrependidos dizendo meu Deus do céu tem misericórdia de nós nos ajuda nós pecamos mas eles estão tão longe aí diz assim mas se eles orarem lá na terra do cativeiro com as mãos voltadas para essa cidade para esse lugar para esse templo que edifiquei ouve e atende e perdoa e estende a tua misericórdia o sujeito está lá no fim do mundo mas ele Salomão está pedindo que a casa seja realmente algo muito especial na vida da nação para que eles realmente sejam convertidos e haja transformação de vida eles vão reconhecer pecamos perversamente fizemos o que era mal aos teus olhos e estamos aqui arrependidos perdoa o teu povo Senhor que houver pecado contra ti de suas transgressões que houverem cometido e vai toca lá no coração dos que fizeram no cativo e se compadeçam deles para que o teu povo que tiraste da terra do Egito no meio do forno e do ferro para que os teus olhos estejam abertos a súplica e o teu povo realmente seja sarado olha que maravilha pois tu Senhor Deus separaste entre todos os povos da terra para tua herança como fizeste por intermédio de teu servo Moisés quando tiraste do Egito os nossos pais e aí então Salomão termina sua oração tão fervoroso e tendo Salomão acabado de fazer toda esta oração e súplica estando de joelhos com as mãos estendidas para o céu levantou-se diante do povo pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel dizendo bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel segundo tudo que prometera nenhuma só palavra faltou de todas as suas promessas feitas por intermédio de Moisés e seus servos Senhor nosso Deus seja conosco assim como foi com nossos pais não nos desampare não nos deixe a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e juízos como ordenou os nossos pais que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus para que todos os povos até tenham certeza que o Senhor é Deus e não há outro no final de tudo você começa a entender uma coisa que aquele templo não tinha a mesma característica dos templos atuais era mais uma questão de vamos lá fazer os sacrifícios rituais religiosos eram diferentes do nosso o povo não se assentava em cadeiras para assistir um culto eu para ouvir o ensinamento como vocês estão fazendo mas o significado era o mesmo o objetivo dele é fazer com que o povo o mundo todo conheça o nosso Deus é promover o nome do nosso Deus entre todos os povos da terra entre todas as nações fazendo com que o nome do Senhor alcance essa dimensão seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus para andar em seus estatutos guardar os seus mandamentos como fazeis hoje e o rei todo Israel com ele ofereceram sacrifício diante do Senhor Salomão ofereceu em sacrifício pacífico e apresentou ao Senhor 22 mil bois e 120 mil ovelhas e assim o rei todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor foi aqui a inauguração do templo com essa festinha com esse momento aqui de descontração e de adoração ao Senhor e com toda essa manifestação e no mesmo dia consagrou o rei por meio do átrio que estava diante da casa do Senhor porquanto ali o prepararam holocaustos e ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno então foi aquela coisa que o Senhor está fazendo a oferta de manjares e a gordura dos sacrifícios no mesmo tempo celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos e todo Israel com eles durava sete dias depois mais sete ou seja desde a grande congregação desde a entrada de Ramat até o rio do Egito perante o Senhor nosso Deus nos sete dias além dos primeiros sete a saber catorze dias de festa e no oitavo dia da festa despediu o povo e eles abençoaram o rei e então se foram as suas tendas alegres de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera Davi seu servo e de todo seu povo o culto tem um objetivo também muito grande fazer com que as pessoas que venham a ele voltem felizes eu vim aqui ouvi a voz de Deus adorei o Senhor percebi a sua presença percebi que ele habita entre nós ouvi a sua voz fui edificado espiritualmente sacrifiquei a ele prestei a ele o meu culto dei a ele a minha oferta de coração genuíno meu trabalho prestei a ele o meu louvor e por isso estou voltando feliz da vida porque o Senhor me ama para a filha que Deus nos abençoe vamos orar ao Senhor